Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vocês lembram que lá em Ciências, nós estávamos trabalhando sobre os materiais que são feitos objetos? Alguns são feitos de argila, metais, plásticos... E agora nós vamos continuar as atividades lá na página 7, em Ciências, onde diz assim... Observe as imagens e escreva o nome de cada material. Então, agora você vai pegar a sua pochila de Ciências, vai abrir ela lá na página 7 e vai acompanhar com a professora, só que agora lá na pochila. Vamos lá? Então, na letra B, você vai observar essas imagens. Nós temos três materiais aqui e você vai escrever o nome de cada um desses materiais, certo? E depois você vai circular de três cores, de vermelho, azul e verde. De vermelho, você vai circular o material que o primeiro porquinho usou para construir a sua casa. Será que foi o tijolo, que é a argila, a palha ou a madeira? Azul, você vai circular o que o segundo porquinho usou para construir a sua casa. E verde, você vai circular o material que o terceiro porquinho usou para construir a casa. E a letra C diz assim... Qual desses materiais que é o mais indicado para construir uma casa resistente, uma casa forte? Será que é o tijolo, a palha ou a madeira? E agora, na letra D, você vai fazer um desenho para cada cena. Do que aconteceu quando o lobo sobrou cada casa dos porquinhos? O que aconteceu na primeira casa? Na segunda? E na terceira? Você irá fazer um desenho aqui do lado do lobo, para cada casa, certo? E a letrinha E, por que o lobo não conseguiu derrubar a casa que foi feita de tijolos? Por que será? O que o tijolo tem de diferente da palha e da madeira? Agora é com você, primeiro ano! O que o tijolo tem de diferente da palha e do lado 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 Obrigado.